Colégio Estadual Professor Anderson Rangel, Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Era para ser mais um dia de aula normal, mas um fato misterioso aconteceu aqui. Segundo testemunhas, um adolescente de 13 anos levou para a escola uma sobremesa, que parecia ser um alfajor. Já dentro da sala de aula, um aluno acabou pegando esse doce da mochila do adolescente e compartilhou com outros colegas. Em seguida, todos descobriram que a sobremesa estava envenenada. Ela estava com um produto para matar ratos. O doce revestido de chocolate poderia ser fatal. Os alunos desesperados contaram para uma professora. Ela chamou a direção e depois a polícia militar. Foram lá e comeram e passaram mal. Foram quatro alunos para lá, mas eles já estão sob controle lá. No hospital? No UPA. Aqui, eles chegaram sem sintomas, mas foram internados. Não sabe realmente qual era a composição, porque falaram que estava... era como se fosse um doce. Coletado exames e vai ficar em observação. Todos estão estáveis, sem queixa, né? Assintomático. Os meninos e meninas chegaram a fazer exames de sangue para tentar identificar alguma intoxicação. Foi feito, inicialmente, uma lavagem, né? E em seguida é coletado o exames. Agora é seguindo a investigação. Ainda na escola, a todo momento, pais chegavam preocupados, querendo saber informações sobre os filhos. A gente fica preocupado, né? Manda na confiança, né? Mas daí acontece outras coisas. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, né? Pois é. Os responsáveis não quiseram gravar entrevista. Eu quero saber o que eu fiz. Uma equipe da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fazenda Rio Grande fez uma inspeção no local. Parte do doce, supostamente envenenado, foi recolhido pela polícia civil para a perícia. Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Eu falei, eu vou ver porque meu menino estuda aqui, né? Daí eles falaram que tem que esperar para ver o que está acontecendo realmente. O menino que trouxe o doce teria sido encaminhado, junto com os pais, ao conselho escolar para esclarecer o fato. O caso será investigado. Até agora, né? Desde hoje de manhã até o momento, nenhuma tem queixa e estão todas bem, todas estáveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.